Dos 43 bois abatidos, apenas 13 estavam saudáveis. Em 30 deles, foi detectado tuberculose e em 3, além da tuberculose, também estavam com brucellose. No abate de segunda-feira passada, foram condenadas um número considerável de carcaças de bovinos provindos de uma única propriedade. E conversando com o produtor que deu entrada aqui no Matadouro, que é um produtor de Parintins, ele nos falou que tinha comprado esses animais recentemente do vizinho estado do Pará. Neto ainda alerta para o perigo da compra e consumo de carne de gado abatido de forma clandestina, sem os exames e as inspeções necessárias. Para a população que procure saber a procedência realmente e também denuncie carne suspeita em determinados açougues, porque essa carne normalmente tem um histórico ruim, ou vem dessa situação que nós nos deparamos essa semana, como também roubo. Depois que o gado é desembarcado e conferido a documentação para que ele possa entrar no Matadouro, ele passa por um protocolo de coleta de material para exames. Só então ele é abatido. E depois ele permanece em câmaras frias por pelo menos 12 horas, enquanto saem os resultados dos exames preliminares. Para a equipe de inspeção, é primordial a responsabilidade profissional na atuação dos exames nos rebanhos recebidos. Somos responsáveis pela alimentação de toda essa população de Parintins, né? E cabe a nós, com a gente, coibir de não deixar que passem animais doentes e cheguem à mesa do parintinense, né? O escritório da DAF em Parintins informou que vai mandar os laudos ao escritório em Manaus, que notificará a agência no estado do Pará. Segundo o site especializado Ventindex, estima-se que nos países desenvolvidos, 1 a 2% dos casos de tuberculose em humanos seja causada por M. boves, enquanto nos subdesenvolvidos, esta estimativa é de 10 a 20%, podendo ser ainda maior. Os animais abatidos foram imediatamente desprezados na lixeira pública da cidade de Parintins. Vamos lá. E aí Obrigado.